Fala pessoal, tudo bem? Vocês pediram e hoje a gente vai fazer o comparativo do alicate original Kinepex multifuncional com o alicate chinês da Laoha. Será que esse alicate é tão bom quanto o original? Fique ligado até o final que eu tenho uma surpresa para vocês. Para quem ainda não viu, a gente tem vídeos aqui no canal analisando cada um desses alicates e explicando os detalhes. Hoje o objetivo vai ser basicamente fazer o comparativo. Vamos começar pelo código deles. Esse é o Laoha LA321208, modelo VDE. E esse daqui é o modelo Kinepex 1396200, também isolado VDE. A primeira coisa que você observa nos dois, sem dúvida, é a similaridade. Esse modelo da Laoha tem esse acabamento em preto e o resto do alicate é em aço escovado. Esse modelo da Kinepex é um modelo com o corpo todo encromado. Mas a Kinepex também tem um modelo desse alicate, não isolado, onde o acabamento dele é similar com esse da Laoha, mas obviamente mantendo essa mesma construção da Kinepex. Todos os dois alicates têm a mesma classificação de capacidade de corte e também de crimpagem, que é de um cabo de 15mm de diâmetro ou de seção de 50mm². Além disso, todos os dois são isolados e possuem a certificação pela VDE. Todos os dois modelos são classificados como 8 polegadas, mas o alicate da Kinepex tem 215mm e o da Laoha 210mm. Mesmo eles tendo basicamente o mesmo tamanho, dá para perceber que o cabo aqui da Laoha é um pouco menor e cobre menos área metálica do que o modelo da Kinepex. Passando aqui para os mordentes, como já expliquei nos outros vídeos, ambos os alicates possuem essa parte inicial, plana, para que você possa pegar alguma coisa sem que marque ela. Aparentemente, eles têm o mesmo tamanho, mas quando você aproxima, você observa que essa área no Kinepex é um pouco maior, o que é um ponto positivo. Os mordentes do Laoha são bem mais finos do que os mordentes da Kinepex e também um pouco mais angulados para trás. Observa o alinhamento dos mordentes do Kinepex e o alinhamento dos mordentes da Laoha. Existe aqui sim um pequeno desalinhamento. Esse outro mordente central é o que mais diferencia esteticamente o Laoha do Kinepex. A Kinepex projetou esse mordente de forma ovalada, enquanto a Laoha colocou um formato um pouco diferente. Todos os dois têm o objetivo tanto de agarrar coisas cilíndricas como também parafusos. Fazendo aqui um teste rápido, tanto o Kinepex quanto o Laoha prendem bem esse tipo de parafuso. Todos os dois possuem a funcionalidade de desbaste com essa área de corte e tanto o Laoha quanto o Kinepex possuem essas duas áreas aqui bem afiadas. Abaixo dos mordentes, a gente tem o crimpador e os dois decapadores que a gente vai testar daqui a pouco, ambos com a mesma capacidade. Mas existem diferenças no formato desses decapadores. O decapador da Laoha é basicamente o orifício e esse vinco aqui para que você possa puxar o fio. Já aqui no Kinepex é como se ele tivesse uma área de suporte para o fio. Isso é importante porque quando você morde o fio, o Kinepex apoia ele em pé, fazendo com que o corte da decapagem seja facilitado. No caso da Laoha, quando ele fechar, o fio vai fazer uma leve torção, podendo atrapalhar na decapagem. E ao final aqui embaixo, a região de corte tesoura. E aqui já dá para notar que a área de corte do Laoha é um pouco menor do que a área do Kinepex. Existe também uma outra diferença na aresta de corte, que a do Kinepex tem uma curva aqui na parte superior para que essa região fique sempre fechada quando o alicate estiver no modo fechado. Um outro detalhe interessante dessa aresta de corte é que dá para ver esses pequenos sulcos aqui. Eles têm o objetivo de facilitar em cortes, por exemplo, de mangueiras ou isolações, coisa que você não vê aqui no Laoha. Falando desse modo fechado, ambos os alicates possuem um sistema de mola. Quando você abre a trava, automaticamente os alicates se abrem. Porém, diferente do desenho original do Kinepex, que ele foi feito para ser utilizado tanto fechado quanto aberto, o Laoha não seguiu essa mesma direção. Quando o alicate está fechado, você basicamente não consegue utilizar quase nenhuma função dele. Isso faz diferença, porque esse modelo do Kinepex tem abertura suficiente para que você use grande parte das capacidades que ele tem aqui na parte de cima, de forma ágil e rápida. Uma outra diferença que você nota bem com relação à mola, sem dúvida, é a qualidade da mola. O Kinepex, você faz o movimento dele de forma muito suave e é muito leve. Já no Laoha, a sensação é de que ela é uma mola mais dura e que você faz mais força para movimentar ele do que você faz com o Kinepex. Ou seja, isso pode ser um problema num trabalho de longa duração. Olhando aqui nessa visão lateral, todos os dois modelos possuem mais ou menos as mesmas dimensões de largura. O Kinepex em torno de 10 milímetros e o Laoha 9.6 milímetros. Aqui na parte de corte 5.3 e no Kinepex a mesma coisa. Mas existe uma diferença grande aqui no pivô, onde o Kinepex tem 12 milímetros e o Laoha 16.3. Ou seja, o Kinepex tem um mecanismo muito mais fino e eficiente do que o da Laoha. O pivô central do Kinepex é preso por um parafuso do tipo Torx, enquanto o da Laoha é um pivô com um suporte aqui atrás para ele ficar parafusado. O Kinepex se aparafusa direto no corpo do alicate. Isso faz com que ele tenha um perfil muito mais fino, mas sem perder a robustez. Mas uma diferença estrutural muito significativa que você encontra entre o Kinepex e o Laoha está exatamente nessa parte da conexão entre as pernas do alicate e a parte superior. Observa como no Kinepex essa parte é muito maior do que o da Laoha. A gente tem 11.9 milímetros contra 9.11. Olhando numa visão lateral, dá para ver como o Kinepex tem uma estrutura bem mais robusta. Falando agora sobre a trava, ambos os mecanismos são de fácil acesso. Na Kinepex, o mecanismo atravessa até o outro lado do alicate, o que facilita a você ter acesso a ele. Com certeza uma vantagem aqui para o Kinepex, mas o botão do Laoha também tem uma boa área de acesso. No caso da Laoha, ele é um pouco mais solto e o da Kinepex um pouco mais firme. Inclusive, eu mencionei no review que existem algumas reclamações que esse botão abre folga. Mas em compensação, ele tem também aqui um parafuso para ajuste. A Kinepex utilizou esse pivô que fica fixo aqui na estrutura. Mas isso tem um motivo muito importante. Existem outros modelos na China, como esses da Laoha, com outras marcas. Em alguns testes de força, foi exatamente nesse ponto onde o alicate simplesmente se quebrou. Ou seja, colocar um furo grande no braço do alicate pode gerar também um ponto de falha ou de cisalhamento aqui do material. Bem provável por isso que a Kinepex utilizou esse furo tão pequeno. E passando aqui para o cabo dos alicates, o cabo da Laoha é um pouco menor do que o cabo da Kinepex. Alguém que tem uma mão muito grande pode ter dificuldade aqui com o Laoha. Enquanto aqui com o Kinepex, você vê que ainda sobra um pouco mais. E quando os dois estão fechados, existe uma diferença grande no perfil deles. A largura do cabo da Laoha fechado é de 6 milímetros na parte máxima, enquanto o do Kinepex, aproximadamente 4,5 centímetros. Observa também que a curvatura aqui do alicate da Kinepex é menor do que o da Laoha. E isso significa que com a mesma abertura de mão, você consegue abrir mais o alicate da Kinepex do que você abre o da Laoha. Exatamente porque essa curva aqui é muito maior. Ainda que no cabo, a Laoha adotou um perfil mais ovalado, com uma área central em torno de 22 milímetros, enquanto a Kinepex com uma espessura de 19,3 milímetros. Essa área maior traz sim um pouco mais de força e de conforto. Todos os dois modelos têm um bom grip aqui na parte do cabo. Ainda na atenção aqui aos detalhes, o Kinepex possui o local para você apoiar o dedo, principalmente para quando você for utilizar ele no modo de desbaixe, o que você não tem aqui no Laoha. O seu dedo inclusive vaza. Vamos agora pesar os dois modelos. O Laoha tem 212 gramas e o Kinepex 276 gramas. Com certeza essa diferença de peso está relacionada ao reforço estrutural que ele tem. Mas uma coisa muito importante aqui é que mesmo o Kinepex sendo mais pesado, ele ao ser colocado no chão, ele não encosta com a parte metálica, enquanto o Laoha sempre fica nessa posição encostada no chão. E isso não está ligado ao formato dos cabos, e sim ao Laoha que tem o peso mais centralizado na ponta. Ou seja, dependendo do ângulo que você segura, fica uma sensação até que ele está um pouco mais pesado do que o Kinepex. Agora vamos para os testes práticos. Vamos começar decapando e crimpando. Eu vou fazer uma decapagem de um lado com a Laoha e outro com a Kinepex. E a gente vai comparar. Vamos lá, vou posicionar aqui o fio. Apertei, vou movimentar ele para um lado e para o outro. Observa aqui a decapagem. Agora vamos para o Kinepex. Lembrando que o Kinepex eu não preciso abrir o modelo para fazer a decapagem. Vamos lá, eu prendi. Vou aumentar para um lado, aumentar para o outro. E ele já soltou. Observa aqui a decapagem do Kinepex. O Kinepex é a direita e o Laoha aqui é a esquerda. Agora vamos para a crimpagem. Eu vou começar pelo Kinepex. Posicionado. Aqui a crimpagem do Kinepex. Eu vou deixar ele com essa diferença para vocês saberem que esse é do Kinepex. Agora vamos para o Laoha. Agora vamos comparar. Aqui à direita o Kinepex. E à esquerda o do Laoha. Olha só. O do Kinepex bem preso. E o do Laoha também bem preso. Essa na verdade era a grande surpresa. Eu tinha feito vários testes realmente com ele e a crimpagem não estava segurando. E mesmo ele com aquele desalinhamento, parece que agora ele está crimpando bem. Mesmo puxando, ele não sai. E dá para ver que o Laoha continua desalinhado e o Kinepex é 100% alinhado. Agora vamos fazer alguns cortes. Vamos começar aqui com o Laoha. O corte é muito simples, muito fácil. Vamos agora para o Kinepex. Também um corte claro, muito fácil. Vamos agora para um cabo PP4 de 2,5. Posicionado. Observa a abertura da mão. E um corte muito fácil. O Kinepex, posicionado. Também a abertura da mão. Um corte também muito fácil. Vamos agora para a capacidade máxima, 50 milímetros. Cabo preso. E vamos lá. Cortou com um pouco mais de força. Olha como é que ficou a sessão. Mas cortou fácil. Vamos agora para o Kinepex. Olha como é que ficou a sessão dele. E cortou muito fácil. Agora vamos para as conclusões finais. O Laoha saiu muito bem nos testes. Ele decapou muito bem. Ele dessa vez crimpou bem. E executou todos os testes de corte com facilidade. E eu não tinha muita dúvida de que ele ia sair bem. Afinal, ele segue um modelo de sucesso. Criado e estudado pela Kinepex. Mas existe uma diferença muito grande. Realmente na qualidade dos dois alicates. Não só pelo acabamento do cromo nesse modelo. Como também na estrutura do alicate. Em um teste de força que eu vi na internet. Esse alicate, na versão com cabo verde. Sofreu uma ruptura nesse pivô central. Ao ser colocado sob estresse. Ou seja, a diferença está exatamente em cima da qualidade. E da construção do alicate. O crimpador é 100% alinhado. Os decapadores têm uma função de se preocupar com o corte de uma forma mais perfeita. A aresta de corte moldada e projetada para um corte cada vez mais fácil e com uma eficiência maior. E a estrutura do alicate também reforçada. Em resumo, sem dúvida, o Laoa tem as mesmas funções que o Kinepex. Mas o ponto principal aqui está na confiabilidade de fazer uma determinada ação. Ou seja, você não vai ter uma garantia de que esse alicate da Laoa pode te deixar na mão. Ou fazer com que você refaça um trabalho algumas vezes. Como exemplo, o crimpador. Ele pode funcionar como pode não funcionar. O decapador, em algum cenário, ele pode acabar cortando um pouco a mais por não deixar o fio totalmente alinhado. A aresta de corte não dá para garantir uma durabilidade dela, tampouco a sua fiação. Só o tempo vai dizer isso. E a estrutura do Laoa tem esses pontos de preocupação. Mas, sem dúvida, um ponto muito significativo é a questão do valor. Enquanto aqui no Brasil esse alicate sai em torno de R$ 200,00 importado, esse alicate está na faixa dos R$ 600,00. Três vezes o valor. Mas, sem dúvida, o Kinepex é um alicate para a vida toda. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Deixe também seu comentário, o que você achou sobre esse comparativo. E siga a gente também no Instagram, arroba canal meu review. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço.